Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Fazendo esse vídeo, pensando seriamente em vender a minha Continental GT Eu adoro essa moto, eu curto demais a Royal Eu comprei essa moto porque eu gosto da marca, eu gosto da moto Porém pessoal, o custo de peça e o custo para manter essa moto é caríssimo E eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre isso Eu estou com um cliente que ele comprou uma Continental GT igual a minha Exatamente igual, mesma cor, tudo igualzinho Moto ótima e eu aconselhei ele ainda a comprar Eu fiz a, não digo a cagada de aconselhar Mas eu falei muito bem na moto e sabe o que aconteceu? Esse cara comprou a moto por 31 mil reais, zero quilômetro 31 mil e 800 deu, zero quilômetro E sabe o que aconteceu com ele? Deu dois meses, ele caiu de moto A moto deu uns arranhões, eu disse para ele assim Cara, eu estou falando que é 3 mil Manda na oficina para ver se vale a pena ou não Fazer o orçamento, é 3 mil pelo que eu estou vendo aqui Eu gastei, eu comprei dois escapes para essa moto Novos, tirei os originais, comprei dois novos e eu gastei 2 mil Mil cada escape Eu troquei o banco Para mim, talvez não ia dar nem a franquia o que aconteceu Sabe o que ele fez? Mandou para a concessionária A moto deu perda total Eu vou, se der para botar a foto aqui vocês vão ver Arranhou escape Arranhou proteção do motor Tanque com martelinho de ouro resolve E trocar os manetes da moto Deu perda total pessoal Indenização integral nessa moto E aí o cliente está puto da cara comigo Porque eu aconselhei uma moto Para ele Que eu adoro Que eu curto a marca Que eu tenho a minha, eu amo Mas eu estou pensando em vender também Porque esse cara é entre pagar 31 Receber 27 E meio Que é o valor da tabela FIP E usada, né? Depois de um mês já vira usada Ele tinha ainda 1.500 reais para pagar de seguro Resumindo, esse cara ganhou 26 mil E sabe o que ele me disse? Renan Não tenho mais dinheiro para comprar essa moto Vou ter que partir para outra A Royal Enfield Tem uma das Custos de manutenção e peça mais caras Que eu já vi Perda total numa moto Dessas é um absurdo Absurdo Tanto que eu até falei para ele Cara, tua franquia Vê se vai dar o valor da franquia Eu acho que se eu não me engano Era 2.500, quase 3.000 de franquia Vê se vai dar o valor Antes de acionar, né? Se não tu perde o bônus e tal Contratou seguro agora Vai ficar um histórico ruim Tentei argumentar com ele Para ele não acionar Para ele ver antes e tal A moto deu perda total Uma moto Que ele Estaria rodando até agora Não afetou ela Mecanicamente falando Mas é um absurdo O valor de orçamento Absurdo O valor Que cobram de cada peça Mas seja Não só essa moto A gente está com uma perda total Numa Ducati Que caiu parada A moto estava parada e caiu Porém, pessoal Não é esse ponto Que eu quero chegar Imagina se esse cara Financia essa moto Aí ele me pega pelo pescoço Que eu indiquei ele A comprar essa moto Porque se ele financia A moto vale 31 Ele vai financiar Digamos que ele dê 20% de entrada Ele ainda vai pagar Uma moto e meia De financiamento Correto? Correto Porque financiamento Tem juros Normal É o mercado Tu financiou porque tu quis Tu sabe o risco Feito isso Imagina se ele der uma perda total A seguradora vai indenizar a FIP A FIP é 27 e pouco Se ele tivesse ainda Digamos 30 mil para pagar De financiamento Sabia que ele não recebe O valor da companhia? Não recebe A companhia só indeniza Quando o valor Que falta para pagar Seja De financiamento Ou para o cliente Seja a tabela FIP Resumindo Se esse cara Desse 10 mil E financiasse outros 21 Ele ia pagar Digamos 30 De financiamento A companhia Só indenizar Quando o valor Da dívida Chegasse a tabela FIP E acontece muito isso Pessoal Eu tenho muitos casos De clientes Que dão perda total E tem que continuar pagando 2, 3 parcelas De financiamento Para chegar até o valor De tabela FIP Para receber o valor Da companhia Isso acontece muito Cliente que financia Às vezes 80, 70% Da moto Às vezes até 100% Em alguns casos Chega a pagar o dobro Ele só vai receber o valor A companhia Só vai pagar a financeira Quando Esse cliente Tiver um saldo Devedor Igual ou menor Que a tabela FIP E não é só isso Porque tem o saldo Do seguro Também Um exemplo Eu contratei o meu seguro Em 12 parcelas Meu seguro em 12 parcelas Eu paguei uma Faltou 11 Eu tenho ainda 1.500 reais Para pagar de seguro O que acontece com esse valor? A companhia simplesmente Não vai cobrar? Claro que não Pessoal O segurador vai cobrar Então Num caso desses A companhia Além de Pagar a tabela FIP No caso desse cliente Descontou o valor do seguro Ele recebeu 26 mil reais E isso me fez pensar muito Será que eu devo Manter minha ROE? Será que Pelo que eu uso Pouco que eu uso Não é Não estou perdendo muito dinheiro? Será que eu não deveria Partir um exemplo Uma BMW Para uma CB300 A nova? Estou pensando Estou pensando Porque essas outras motos Têm um custo-benefício melhor E isso acontece Não só com a Royal Aconteceu a Como é que é o nome? A Zontes Meu Deus Essa foi a Maior Maior Perda financeira Que existe Cliente que compra Essa moto Nos primeiros vezes Se dá uma perda total Não vai ter dinheiro Para comprar Essa moto De novo Porque o valor dela De mercado É baixíssimo O valor de mercado É baixíssimo Perto do que é O valor de tabela FIP Então pessoal Não aconselho mais Que comprem Porque depois As pessoas As pessoas As pessoas Vêm reclamar Para mim Eu aconselhei Eu dei uma De amigão Desse cara Vamos lá Vamos comprar É legal a moto Eu tenho uma E esse cara FIP Brasil Pensando bastante Pensando bastante Porque não é fácil A gente luta Para comprar As coisas E perder dinheiro Eu aconselho mais A Royal Eu amo A Royal Eu adoro Eu tenho Royal Se eu pudesse Se valesse a pena Eu tinha duas Eu comprava Uma Uma Classic Que eu amo Porém eu não estou Mais tão feliz Assim com a marca Por esses motivos Qualquer dúvida pessoal Entre em contato Com a BNP Solicita uma cotação Com certeza Vamos encaminhar Uma ótima proposta